Você está dormindo bem nessa quarentena? Pois saiba que para dormir bem não adianta só ter quantidade de sono. É importante quantidade e qualidade. Então a gente vai falar hoje sobre o que a gente deve comer e o que a gente não deve comer para que a gente consiga dormir melhor. Então antes da quarentena começar, estava na moda falar sobre o clube das 5 da manhã. Não sei se você já ouviu falar. As pessoas aproveitavam para acordar mais cedo e dessa forma ter mais tempo para fazer as coisas. Mas se o seu caso é de acordar às 5 da manhã, é importante lembrar que você deve dormir pelo menos às 10 da noite. Porque a maior parte das pessoas precisa de 7 a 9 horas de sono para que elas possam funcionar de maneira correta. O que seria funcionar da maneira correta? É ter um humor melhor, é ter uma capacidade cognitiva melhor, é ter uma melhor imunidade. Então todos esses são problemas que pioram quando a gente está dormindo com pouca qualidade e com pouca quantidade. Cognição, memória, capacidade de aprendizado, tudo isso piora quando a gente está dormindo mal. Isso leva com que o nosso organismo não consiga digerir bem os alimentos, leva com que a gente tenha uma piora da função hormonal e dessa forma o nosso metabolismo não funciona bem. Então tanto a nossa capacidade física como a nossa capacidade mental fica deteriorada. Então vamos falar hoje sobre alimentos que podem ajudar e mais do que isso, alimentos e condutas alimentares que a gente não deve ter quando a gente está falando sobre alimentação? Vamos falar sobre isso. Então primeiro, o que a gente não deve comer? A gente não deve exagerar em carboidrato e não deve exagerar em gordura. Os dois excessos alimentares são associados com piora da alimentação. Além disso, a gente também não pode comer pouca caloria, porque quando tem pouca caloria o organismo precisa de mais energia e também piora a qualidade do sono. Por último lugar, se você for comer carboidrato, se estiver cabendo dentro da sua rotina alimentar para que você coma à noite, principalmente os alimentos de alto índice glicêmico, você tem que esperar pelo menos uma hora entre comer e deitar na cama, porque você precisa de tempo para que o alimento saia do estômago, vá para o intestino e dessa forma você consiga dormir de uma forma melhor. Quais os alimentos, então, que a gente deve comer para ajudar o sono? Em primeiro lugar, proteína. Então carne, frango, peixe, ovos, tudo isso tem proteína. E a gente normalmente pensa em proteína associada à massa muscular, mas não é só isso. Para dormir bem, a gente precisa de uma boa produção hormonal. E os hormônios precisam de proteína para que eles sejam produzidos de forma eficiente. Depois a gente vai falar de chocolate. O chocolate é rico em triptofano, que é um precursor da serotonina. Dessa forma, com serotonina, a gente tem uma melhor qualidade do sono. Depois a gente vai falar de micronutrientes, ferro, zinco e magnésio. Não são muitos trabalhos que olham para eles, mas alguns demonstram que quando a gente tem baixa quantidade de ferro, zinco e magnésio, o sono não tem uma melhor qualidade. E por último, a gente vai falar da famosa melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pelo nosso organismo, mas também é produzido por vários vegetais. Então ela está presente na maçã, está presente na banana, está presente no leite, está presente em amêndoas, por exemplo, e está presente na semente de abóbora. E a semente de abóbora é muito famosa quando você fala em distúrbio do sono, porque além de ser rico em melatonina, ela também é rica em zinco e magnésio, que são dois micronutrientes que potencializam o sono. A melatonina é importante porque ela avisa o nosso cérebro que está na hora de dormir. E a gente precisa de muita sinalização. Então antes de sair por aí comendo qualquer alimento, é importante lembrar que nosso organismo precisa de rotina, que é o que a gente não está tendo nessa quarentena. Então para ajudar o nosso organismo na quarentena, a gente precisa de rotina para acordar e rotina para finalizar o dia. A gente precisa de rotina no horário da alimentação. E a gente precisa de rotina de exercício também. Então treino, exercício de qualidade, alimentação de qualidade, mas principalmente informação de qualidade. Então chega de ficar só com dúvida. Vamos ter mais informação? Manda pergunta para a gente, dá uma olhada no blog, dá uma olhada no Instagram, Dr. Jorelli, e seja bem-vindo. Fica aqui com a gente.